O que você diz aí? Como é que é andar com barba de menino? Barba? Você até fechou o vidro aqui. Barba pede chumbo? Você faz a curva estreita acelerando, velho. Olha o equipe aí. Olha o que aconteceu com o equipe do Rodovo. Tem filmado ele dando o ré na pista, tentando voltar tudo. Oi, já é lá na frente. São muitas emoções, desde ontem à noite. Desde hoje de manhã, né? Tem filmado, na verdade. O que vocês estão ouvindo aí com o John, do Nuclear Assault. Ele vai lá. Gente, ele foi ver o nosso show ontem, a gente trocou ideia e tudo. Aí hoje ele vai lá, de novo, pra encontrar a gente. Ele quer tocar esse som do Nuclear Assault. Então a gente vai tocar com o John, do Nuclear Assault. John O'Connor. Critical Mass. No New York. Normal. Nossa, peidou lixo. Olha isso aí, velho. Puta que pariu, mano. Assustei até o cara aqui, ó. Gritei. Nossa, velho. Nossa, velho. Filma o cara que eu assustou, velho. O cara assustou. Ah. Filma o cara que eu assustou. Nossa, velho. Não precisa Besizar. Sim lá. E vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Acabamos de sair do Queens Jail Queens Jail Frank Do bairro do Queens Em Nova York Mais um show na verdade Que a gente nem ia ter Foi no susto Foi meio no susto, mas deu tempo A gente saiu no cartaz e tal Foi bem legal A casa é animal Casa de show mesmo Legal Hoje a gente fez o show Fizemos bastante contato Bastante de cara Interessado na banda Também deram uma olhada nos merchandising Novos, não sei o que A turnê oficialmente mesmo vai começar Quarta-feira Quinta, dia 21 Metal Thursday Isso seria o oficial Mas como a gente ia descer aqui em Nova York Ia ficar sem fazer nada Esses camaradas aqui Começaram a agitar algumas coisas Pode ser que até role algum show antes de quinta O Defalizer O Antônio Cala Deu uma força pra nós Ali em Nova York Eles agitaram os contatos aqui Hoje foi bem melhor que ontem Assim, o primeiro show lá Foi legal Pela gente Mas meio estranho Uma galera meio esquisita Não sei O lugar Apesar que ficou a galera até o final E tal Mas hoje foi fenomenal Aí tivemos um convidado especial Hoje Que veio nos visitar Ontem ele foi No show Eu não falei isso A gente não falou sobre isso Ontem Antes da gente tocar Foi visitado pelo John John Connery Deixa o Fábio contar Segura a câmera e o Fábio Então ontem A gente já tinha convidado o John Pra ir pra tocar Trocar uma ideia Ele foi assistir a gente tocar ontem Não imaginava ele chegou A camiseta do Machinete Pagou a cerveja pra nós Pagou coca pro peito Porque ele não bebe Pagou o barbo Agora virou o alcoólatra Só bunda Duas Duas Você não tomava nenhuma Duas Enfim E hoje Ele simplesmente subiu no palco Tocou no Clare Assault Com o Machinete Só isso Tocamos E o Fábio Toga com a coquinha boada Detalhes Não foi só o som Ele deixou A letra Original Escrita por ele Perdeu meu irmão Da Critical Mass O presentinho Que ele deixou Sem querer Porque ele esqueceu o colado Lá E já era E a gente resgatou ela Foi E ele deu um alicate De presente Ele deu um alicate Pro Fernandes Ele me deu